Olá pessoal, voltei e a gente continua falando sobre Compliance, certo? Trouxe até uma festa aqui e a gente vai falar hoje sobre, agora, sobre os elementos do Compliance, tá? Antes de entrar nos elementos, a gente vai falar um pouquinho sobre dois pontos que eu considero muito importantes para quando a gente vai aplicar o programa de Compliance dentro de uma instituição. O primeiro ponto é conhecer a instituição, conhecer a organização, onde se vai aplicar o programa de Compliance. Conhecer o mercado onde aquela organização está inserida, conhecer as demandas de mercado, as necessidades daquela empresa. Tem que estudar aquela empresa como um processo, como um livro, realmente se apegar a ele, se apegar a isso, certo? A partir desse ponto, a gente consegue ir para o segundo, que é entender, conhecer quais são as demandas legais daquele mercado, daquele negócio, onde aquela instituição está inserida, onde aquela instituição exerce a sua função, tá? Então, é muito importante conhecer a instituição e partir logo em seguida para a legislação externa, né? Entender quais são as normas externas que o programa de Compliance vai ter que fazer cumprir, né? Fará cumprir. E aí também auxilia conhecer a instituição, conhecer a empresa, entender qual é a diretriz da empresa, entender a estratégia da empresa, a demanda de mercado para fazer o código de ética, para fazer o código de conduta, para criar as normas daquela instituição, certo? Então, vamos entrar agora e falar sobre as ferramentas do programa de Compliance, sobre isso que é tão importante, tá? E eu vou falar sobre isso tendo como fundamento três legislações, tá? Isso que a gente vai falar aqui se repete nas três legislações, é mencionado nas três legislações, né? Não exatamente da mesma forma, mas é mencionado. Então, a legislação norte-americana, do Reino Unido e a nossa brasileira anticorrupção, tá bom? Que pilares são esses importantes para um programa de Compliance? O envolvimento da alta direção, muito importante, a alta direção está ciente do programa, está comprometida com o programa, está envolvida com o programa, está disposta a exercer e executar e cumprir as normas ali impostas e executar as ferramentas ali impostas, né? Nos negócios, nas decisões, certo? Isso é muito importante, muito importante mesmo, né? Então, a gente parte da alta direção e envolve toda a organização, passando por gerência, passando por subordinados da base, passando até terceiros, certo? Mas é importante a gente entender que tem que partir e tem que envolver, tem que haver o envolvimento real da alta direção, certo? Aí a gente já parte com outro ponto, que é o código de conduta, né? O código de ética. Muito importante a gente ter um código de ética objetivo, claro, que alcance a minha organização. Gente, quando você pensar, quando vocês pensarem em código de ética, lembrem que as normas internas, elas são a nossa forma de nos comunicarmos com a organização. Dizer exatamente para a organização o que é preciso para fazer cumprir a ética empresarial, para fazer acontecer a ética empresarial na prática, para se ter compliance naquela instituição, né? Então, é muito importante a gente ter essas normas como uma comunicação para a organização, certo? Importante a gente evitar termos muito técnicos, juridiquês, tá? Vamos lá. Monitoramento constante, também é um ponto super importante, tá? Canal de denúncia e investigação. Canal de denúncia e investigação, a gente precisa ter, e a legislação norte-americana fala sobre isso, o anonimato, é importante ter o anonimato do canal de denúncias, certo? Principalmente para que o denunciante, ele se sinta protegido, né? O denunciante de boa fé se sinta protegido, né? Isso é muito importante para o andamento e para o próprio canal, né? Então, a partir do recebimento da denúncia, podem ser apuradas as investigações, podem ser feitas as investigações. E essas investigações nesse canal de denúncia, ela acontece de forma procedimental. É muito importante já estar determinado quais são esses procedimentos, de uma forma clara, de uma forma precisa, para que isso não tenha equívocos e dúvidas quando dá a aplicação, certo? Muito importante entender isso. Já seguindo, de uma forma mais simples, para a gente conhecer isso, mas a gente não tem muito tempo para aprofundar, vamos falar também um pouquinho sobre o risk assessment, né? O risk assessment é o mapeamento de riscos, né? É entender quais são os riscos que aquela organização está exposta e mapeá-los, a fim de que aqueles riscos não se materializem, né? Principalmente na dualidade da probabilidade de acontecer e da gravidade daquele risco. Então, é muito importante ter isso de forma mapeada para que o risco não venha a se concretizar, certo? Vou parar por aqui agora. E a gente vai continuar num outro vídeo, a gente vai dar sequência a esses elementos, a gente vai dar sequência a essas ferramentas do programa de compliance e depois vou falar para vocês com os mensagens finais, com as dicas finais, tá bom?